Combinação perfeita pessoal, vento, maré alta e lua cheia aqui na Praia de Boa Viagem Mais uma noite com essa beleza onde muitas pessoas já fotografaram, já filmaram E outras estão ali curtindo o grupo pessoal De pessoas curtindo aqui na Praia de Boa Viagem, a lua cheia, mais uma noite, beleza pessoal Sexta-feira à noite, ventinho, a praia jogando água aqui pra fora, né? Diminuiu um pouquinho, mas chegou a jogar aqui no calçadão, né? Ondas fortes, lavou aqui ó, um trechinho aqui do calçadão daqui de Boa Viagem Olha que maravilha! Dá uma chegadinha ali perto da escada pra gente curtir melhor essa beleza de lua cheia Ó, que maravilha! Aqui ó, então eu vou abrir pra vocês verem melhor essa beleza Olha aí pessoal, que maravilha! Que coisa linda! Iluminando aqui a Praia de Boa Viagem, ó! Então, vou mostrar aqui como é que tá aqui hoje, agora à noite, aqui a praia Ó, uma nuvenzinha, ou então isso é marizinha, né? Que tá aqui, a onda tá batendo forte, pode ser que seja marizinha pessoal Olha aqui ó, praia de Boa Viagem, então vamos curtir mais um pouquinho essa beleza O outro lado pessoal, aqui ó, do calçadão, barraquinha, turma ali curtindo Movimento agora, tá mais tranquilo Ó, mais um pouquinho dessa lua maravilhosa As ondas pessoal, ainda estão com força, né? Quando chega aqui, a gente percebe o som diferente, né? São mais violentas, ó! Então lá do meu apelo eu tava escutando, e eu tô escutando ainda esse barulho Mas tava mais forte, né? Então, olha, a força foi tão grande, que arrastou aqui ó, essas pedras Isso aqui é o acabamento que a turma torna, né? Então, olha só, não sei se tem a ver com a tal da lua cheia, né? Mas que tá violentada, então, ela agora tá começando a diminuir, né? Mais cartinha ainda aqui ó, que tá fazendo esse cenário maravilhoso, junto com a lua, né? As ondas aqui na Praia do Boa Viagem, pessoal E eu vim curtir um pouquinho aqui, né? Então, maravilha! Ó, que beleza! Fica essa claridade bonita aqui na praia, né? Legal pra fotografar, legal pra filmar Enfim, tá curtindo também com a turma, né?